Pronto, agora aqui já coube 5 litros de óleo Eu não coloquei 7, porque se colocar 7 litros vai transbordar Pra batata também é a mesma coisa, mas do jeito que tá aqui é o suficiente, tá bom? Agora eu vou separar 70 salgadas pra colocar lá pra fritar Aqui eu coloquei 50 salgados e vou fazer o teste agora Com 5 litros de óleo na potência 180 Ai Jesus Aí eu coloquei os 50 salgados O segredo é colocar a cestinha bem devagarzinho, não coloca de uma vez Se colocar de uma vez, vai óleo pra todo lado Agora eu vou contar quantos minutos vai gastar pra fritar os 50 salgados Pronto, aqui fritou 50 salgados, tá? E na próxima eu vou colocar 40, tá bom? Foi 7 minutos e agora eu tô esperando escorrer o óleo Como eu falei que eu ia fritar 30, mas não vai dar Porque esse aqui é o risolhos de catupiry, tá bom? Aí eu vou fritar só 10 Pronto, aqui são os risoles de milho com catupiry, tá bom? Não pode fritar muito, senão eles estouram Aí aqui são 2 minutos Vou deixar Vou deixar Durante, aqui são os risoles de catupiry e tá bom?